Música Está começando o Antenados no geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Olha, deixa eu falar aqui para você que nós estamos com a página do Antenados no Facebook Se você quiser seguir a página nós colocamos conteúdos exclusivos, vídeos, os bastidores E é sempre muito legal o conteúdo de lá Eu quero estar aparecendo a sua tela, quero ir promover para você seguir e ser abençoado com todos os conteúdos E tem muita coisa inédita que você não vê no dia a dia, que é muito legal Vai ser muito bom você seguir a página do Facebook e do Antenados no geral Nosso debate de hoje vai ser fenomenal Nós vamos tentar fazer um raio X da igreja e entender o que a Bíblia coloca como um corpo, uma comunidade de pessoas Uma igreja saudável Para falar também de saúde nós temos que falar de enfermidade e saber diferenciá-las A Bíblia coloca algumas características, pontos que são necessários Um equilíbrio, uma igreja boa, normal, saudável É sobre isso que nós vamos debater hoje aqui no Antenados com ele, que é bispo da Igreja Reina Um engenho novo dos Paios Fernandes, bem-vindo até nós no geral Muito obrigado André, sempre bom estar aqui com vocês, na companhia dos nossos colegas E espero poder aprender muito e também dar a minha contribuição Parabenizo a produção do programa por um tema tão pertinente Tão da hora, como dizem lá em São Paulo, né? Da hora Porque realmente nós estamos buscando uma igreja que seja saudável Uma igreja que não esteja nem adoecida e nem esteja adoecendo a outros Obrigado, pastor, que vocês também recebem ele, que é pastor da igreja evangélica Paz do Senhor, ao ferido Barros, pastor, bem-vindo ao Antenados Muito obrigado, mais uma vez pelo convite Estamos juntos aí, a falarmos das coisas maravilhosas que nossos sonhos têm feito no nosso meio E é um tema muito bom, muito bom, que eu digo até que é a chamada Igreja dos Sonhos Entendeu? Muito legal Vamos escalar, será que temos aqui no Brasil essa igreja? Ou existe? Também recebo ele, que é bacharel em teologia Ele é pastor-presidente da primeira igreja congregacional de Itaguaí, do Rio de Janeiro Pastor Bras Cláudio, bem-vindo, pastor Obrigado, pastor André É sempre um prazer estarmos juntos aqui, com amigos de excelência E eu tenho certeza que, mais uma vez, esse programa vai ser bênção para a sua vida Então eu sempre estimulo você a ligar para alguém Manda aí um zap, convide alguém para ficar ligado Com o Antenados vai ser bênção Obrigado, pastor, eu também recebo aqui Ele que é pastor na Igreja Comunidade da Cruz Teólogo também, a música e dá prazer Meu amigo, bem-vindo ao Antenados Prazer, né? Sempre é bom estar aqui com vocês Aprendo muito e compartilho muito daquilo que Deus tem falado e feito na nossa vida Espero que seja bênção novamente hoje Vai ser, com certeza Deixa eu começar contigo, já que foi o último a apresentar E durante o nosso debate Você pode ver aí os contatos para você interagir com o Antenados na geral As redes sociais, e-mail Tem alguma pergunta, tema de novos programas Manda pra gente, que a gente sempre tem pego também na internet Sugestões de bons temas Esse é um deles também Que nós pegamos de pessoal na internet Então participe conosco Pra gente fazer cada vez um programa melhor Del, vamos falar sobre igreja saudável Tu entende que Deixa eu falar um pouco sobre ainda A saúde e não a enfermidade Existem pontos cruciais Que você acha que deve haver E aí claro, a gente vai falar igreja como corpo Mas eu quero falar também sobre uma igreja local Quais são os pontos que você acha assim Um ou dois que são realmente necessários para todas as igrejas Serem igrejas saudáveis, equilibradas, boas? André, a igreja que... A igreja só é igreja Quando ela se entende Como o corpo de Cristo Aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus Então A grande, principal marca Da saúde de uma igreja É quanto ela conhece E desfruta do evangelho de Jesus A gente se chama Igreja evangélica Mas a gente não tem talvez Tanto no nosso DNA Hoje Eu estou falando de Brasil Estou falando talvez até de Rio Porque eu também não tenho uma visão geral do Brasil Minha visão é muito pequena Mas a gente olha para a situação da igreja hoje E vê uma igreja que se constrói Talvez muito mais por um moralismo Por uma ética Do que pelo evangelho de Jesus Do que pela boa nova Pela mensagem do evangelho Então Para mim, em primeiro lugar Uma igreja que quer ser saudável É uma igreja que tem No seu DNA No seu DNA O evangelho de Jesus Cristo Sabe Resumindo em torno De Jesus que nós nos reunimos Sabe Não é em torno De um líder Que tem uma capacidade Violenta De eloquência De comunicar Não Não é em torno De uma figura Que se sumir E some o povo Sabe Não é em torno De uma Estética legal Que fala Para Para o contemporâneo E a gente consegue Caramba A gente quer estar nesse lugar Porque esse lugar aqui é lindo Porque ele fala Comunica esteticamente Para a gente Não é em torno De uma música Que também é contemporânea E fala ao meu coração Hoje O coração de quem Curte esse tipo De uma música Não é em torno É em torno Do sacrifício De Jesus Do sacrifício De Jesus Se a igreja Se a liderança Da igreja Se esforça E se o povo Assimila Que o motivo Pelo qual eles estão Reunidos ali É porque Foram alvos Da graça De Jesus E existe um sentimento De gratidão Profundo No coração deles Por essa salvação Imensa Que os alcançou Essa igreja É uma igreja Num caminho Assim Poderoso De ser uma igreja saudável E acho talvez seja o principal O que o Del falou aqui É o que faz uma igreja Igreja saudável É a centralidade De Cristo Cristo está no centro Que é uma coisa Que hoje de fato Hoje é muito Um homem no centro A gente faz Para algumas coisas Eu quero ouvir O antropocentrismo Que existe dentro Mas sobre isso Como é que você entende Pontos interessantes Acho que você vai concordar Com o Del Deus está no centro Mas que é uma coisa Que eu acho interessante Quando a gente também fala Deus no centro E é isso que nos une Deixa eu só trazer aqui Também algumas peças externas Para começar o debate E até botar um pouco de fogo Nós estamos passando Uma fase aqui no Brasil De muitas marchas Para Jesus Concordando ou discordando De Jesus Mas acho interessante Uma coisa Na maioria delas Quando eu pesquiso E vejo Por trabalhar com comunicação A gente tem que se informar Também disso A mensagem Que eles Sempre alegem Algumas mensagens Algumas bandeiras Para defender Mas as grandes Hoje Acho que São Paulo Foi muito em cima disso Manaus Foi muito em cima disso E outros E alguns lugares no Brasil Foi da questão da unidade Da igreja Evangélica Meio que nós não somos unidos Mas Em torno de que? Aí vai um pouco daquilo O que nos une? É porque eu Apoio o candidato A ou B Ou eu penso em A ou B Eu faço A ou B Ou poxa Se eu prego o Cristo Eu prego o Cristo Já estamos unidos Eu não sei que Desunião A igreja evangélica Também vive no Brasil Professor Braz Como é que você vê isso? Acaba que a gente percebe Realmente muitos interesses Pessoais Alguém que vem em nome De uma unidade Para tirar até proveito próprio Mas eu estava Tem um versículo Que é muito interessante Que fala exatamente Sobre igreja Enfim Aqui é até citado religião Que é Tiago capítulo 1 Versículo 27 Diz assim A religião que Deus O nosso pai aceita Como pura e imaculada É esta Cuidar dos ófos E das viúvas Em suas dificuldades E não se deixar Corromper pelo mundo É interessante Que é bem sucinto É claro que não é só isso A gente vai ter outros textos Paralelos Mas aqui a gente tira De essência Que é uma igreja Que interage Nesse mundo Que nós estamos Não é só Pregando Só a palavra Mas trazendo algo Cuidando De pessoas Alimentando Ou seja Fazendo ação social Influenciando Nós tivemos aqui Na Boas Novas O Pedro Borel Eu achei muito interessante Ele falando De como ele evangelizava E ele estava dizendo Eu faço isso Amando Algumas vezes Ele nem fala De Jesus Mas ele faz corativo Ele cuida Ele faz o bem ali E as pessoas Acabam se interessando No Deus Que ele serve Então E aqui diz Sobre de não se deixar Se corromper Pelo mundo Tem Infelizmente Muita gente Religiões Para crescer Aceita Qualquer negócio Aceita Se corromper Aceita Fazer pactos Enfim Fazer Coisas Que não agradam Hoje a gente Está vendo A decadência Das famílias Tantos líderes Abandonando Princípios Que antes Defendia Então Ao invés Da gente Influenciar O mundo Parece que o mundo Aquilo que era Normal no mundo Mas na igreja Não Infelizmente Hoje a quantidade De divórcios Dentro de uma igreja Evangelica Já empatou Com o mundo Entendeu Então Ou seja A essência Que interessante Fala um pouco Da centralidade De Cristo Fala um pouco Sobre a fidelidade A palavra E como isso Afeta o dia a dia Das pessoas São Mas são pontos Específicos O que é interessante Para a saúde De uma igreja Fidelidade A palavra Centralidade De Cristo O que você vê Como importante Bem A analogia A analogia Que Paulo usa Em referência A igreja É a de corpo Mas é interessante Porque ele fala Que nós somos Membros Por que ele não diz Que nós somos Órgãos Do corpo de Cristo Porque um corpo Não é feito Só de membros Nós temos órgãos Nós temos Os pulmões Os rins Nós temos O fígado O estômago Enfim As vísceras Porque os órgãos Eles só se relacionam Entre si Já os membros Não Os membros servem Para promover A interação Com o mundo O que me assusta Hoje Na igreja É o fato Dela se enclausurar Ela se tornar Um clubinho Sabe Parece que ela tem Medo de se contaminar Por isso Ela não se envolve Com nada Ela vive ali Aquele seu cantinho Aquela sua cultura Aquela subcultura Com uma linguagem Própria E ela só interage Com o mundo Para fazer Esse gesto aqui Dedo a riste Para apontar pecado Ela não interage Com esse gesto aqui Estender as mãos Ela estende as mãos Entre si No clubinho Dos santos Entre o povo de Deus Um ajuda o outro Quando ajuda Mas geralmente é assim Mas ela não é capaz De enxergar A realidade Que está Para além da redoma Uma igreja saudável É aquela igreja Que percebe Que ela foi enviada Ao mundo Jesus diz Na oração sacerdotal Pai Pai Eles não são do mundo Como eu também não sou Mas como tu me enviaste Eu os enviei A igreja existe Em função do mundo A ideia que se tem É que nós estamos aqui De alguma maneira Sendo provados Passando por uma triagem Para ir para o céu Pelo amor de Deus Isso aqui não é triagem Isso aqui é o nosso campo É missão Isso aqui não é um playground A gente não vem para brincar Não é promoção Exato Mas qual é o nosso discurso Nosso discurso é Seja um de nós O nosso discurso está sempre Sabe É polarizado Nós Eles Então nós temos a marcha Para Jesus Eles têm a parada A gente não consegue enxergar Essa semana Eu tive que fazer Uma crítica muito dura E Muita gente não entendeu O meu posicionamento Sofri assim Enfim Deixa isso para lá Abafa né Como diz a apresentadora lá Mas seria bom falar Mas Muita gente criticou Aquela Aquela Transexual Por ter encenado A crucificação Eu olhei contra os olhos Eu até agradeci Eu agradeci O artigo que eu escrevi Foi lido em dois dias Por dois milhões de pessoas Porque eu agradeci Aquela mulher E ao grupo LGBT Que promove a parada gay Por nos lembrar Que ainda existe uma cruz Porque durante a chamada Marcha para Jesus Eu não ouvi Menção da cruz Uma vez Um evangelho sem cruz A gente vai ter que ser relembrado Por uma transexual De que existe uma cruz Quer dizer Foi um tapa Na nossa cara A gente está se sentindo ofendido Porque Como é que pode Olha Como é que pode Uma transexual Ensina da cruz É um desrespeito Era para a gente Estar pedindo misericórdia A Deus Porque nós esquecemos a cruz Nós só pregamos prosperidade É difícil cortar na pele É difícil É difícil cortar na carne Porque a gente Não aceita crítica Mas eu estou cortando na carne Porque eu sou Dessa igreja que eu amo E eu É triste você ver A igreja doente A minha filha Vocês sabem Ficou nove dias internada Ficou no isolamento Em quarentena Porque a doença Era contagiosa Como era triste Ver minha filha Naquela situação Com o bracinho Coberto de bolhas Se contorcendo de dor Pois hoje eu estou vendo Uma igreja Que está em quarentena Que está numa redoma Uma igreja Que está brigando Entre si Enquanto o mundo Está lá fora Quer dizer A gente está respondendo A perguntas Que foram feitas Pelo mundo Quinhentos anos atrás E não está prestando atenção Nas perguntas Que o mundo faz hoje A gente não consegue Ouvir o mundo Deus disse lá O Espírito Santo Diz para o Felipe Quando viu lá A carruagem No caminho de Gaza Ajunta-te a esta carruagem Acompanhe Ele teve que correr Porque a carruagem Estava em movimento Aí ele correndo Aparelhado a carruagem Olhou para dentro Para ver o que tinha lá O cara estava lendo As escrituras Aí ele pergunta Amigão Está entendendo aí O que você está lendo E ele diz Como eu vou entender Ninguém me explica Sobe Olha o que ele diz Sobe A gente não quer subir Na carruagem Sabe A gente não quer se envolver Com a cultura A gente sabe criticar a cultura Porque a cultura Está uma podridão Porque o diabo Está tomando conta Só que nós criamos Uma subcultura Então nós queremos ter cantores Que só cantem músicas evangélicas Nós queremos ter artistas Que só façam novelas evangélicas Então como é que eu posso reclamar Que o mundo chegou a esse estado De podridão Se eu como sal da terra Não estou cumprindo O meu papel de salgado Então está na hora Da igreja sair dessa letargia Se ela é uma igreja saudável Ela não tem que ter medo De se envolver com o mundo Eu era criança Minha mãe Meus pais me criaram De maneira muito rígida Nada de pé no chão Nada de pé no chão O que que acontece Eu casei Eu não podia dormir sem meia Porque eu ficava doente Por quê? Porque eu tinha uma imunidade muito baixa Porque eu fui criado preso Já aquela Meus filhos foram criados mais soltos Brincando Não caem doente Com a mesma facilidade Porque criaram anticorpos A igreja hoje Tem uma fragilidade tão grande Porque ela não tem anticorpos Aí cai fácil Ela cai fácil Meu Deus Mas ela não está sedentária Assim Porque Por que que Felipe estava ali pregando Para o Eunuco? Porque houve uma perseguição Em Jerusalém Porque antes Felipe também estava lá Agora Deus tira ele de uma zona de conforto Exatamente Ele era a unanimidade Lá em Samaria Exatamente É a primeira Aliás É a segunda vez na Bíblia Como a cidade se converte A primeira vez foi com Jonas A segunda vez foi com Felipe Uma cidade inteira se converteu Deus tira ele daquela zona de conforto Para ele pregar para um gay Para ele pregar para um gay Porque o Eunuco era um homossexual E aí? Agora Ele sai por causa Dá para dar perseguição Dá para dar a cara mesmo Foi muito bom Vamos falar um pouco sobre isso Que eu acho que a gente começou Bem demais Vamos tocar um pouco Nessas coisas Porque assim De fato Estamos atualizados Estamos atualizados Com a nossa cultura A gente consegue dialogar Eu ainda estou calado Como é que não Mas como é que a gente chega A essa pessoa Que de fato Quantas vezes Uma vez eu já Falou Como a gente pensou um pouco A questão de LGBT Gay Uma vez eu já fui conversar Com uma pessoa que procurou Saber que de igreja e tudo Ele falou que toda vez Que algum religioso Algum pastor De qualquer igreja Se referiu a ele Foi para condenar E beleza Eu sei que ele é contra O meu pecado Mas o que ele é a favor O que eu faço Que Deus é a favor Porque eu sei que ele é contra Tá bem Beleza Mas o que mais eu faço Na vida Que ele é a favor Às vezes se a gente Falar para as pessoas As coisas que eles fazem Que Deus se agrada A gente vai atrair muito Eles ao evangelho Ao invés de ficar Repelindo eles Daquilo que A gente não cria pontes A gente escava abismos Meu Deus Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Mantenados volta já já Mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL